Um homem suspeito de liderar um grupo de flanelinhas que furtava objetos em carros estacionados no centro de Terezinha é preso pela polícia. Além dele, uma outra pessoa também foi presa suspeita de fazer parte do grupo. Francisco de Assis Vidal do Nascimento Filho, de 51 anos, conhecido como Kim, seria o líder da organização criminosa, especializada em furtar objetos de dentro de carros estacionados no centro de Terezinha. Também foi preso o suspeito de comprar os objetos roubados, Edivan Francisco de Moraes, de 47 anos. De acordo com as investigações, os criminosos utilizavam esse aparelho eletrônico, conhecido como Chapolin, para abrir os carros. A vítima, quando sai do seu carro, que aperta o controle do seu alarme, ele aperta junto com a vítima. No momento que ele aperta esse aparelho, a porta do carro fica aberta. Então ali a vítima se afasta do veículo e ele e outros comparsas entram no veículo e subtraem ali os bens e pertences que encontram. Dezenas de vítimas procuraram a polícia só esta semana para fazer o boletim de ocorrência. Mas, segundo os especialistas, existe uma maneira de não cair nesse golpe. A principal delas é travar o carro e logo em seguida conferir se as portas estão fechadas. Segundo as investigações que vão continuar, pelo menos 10 pessoas participam da organização criminosa e podem ser presas a qualquer momento.